Ele voltou com tudo, surgiu a nova dupla da vaquejada, isso mesmo que vocês estão escutando, o cavalo pokémon parou na vaquejada, lá na vaquejada da fazenda Uruçu, onde estava sentindo alguns sintomas de cólica, não correu na vaquejada do Banelore, não correu no Rufinamborda e não correu em outras vaquejadas. Mas ele está treinando e voltando com tudo, e o novo vaqueiro que vai montar nessa fera é ele, o Renan Tobias, o Renan de TNT, irmão do Renan Tobias. Ele estava correndo em alguns cavalos, mas não tinha um cavalo principal para correr todas as etapas, e o dono do pokémon, o Sonny Nunes, confirmou que o Renan Tobias é o novo vaqueiro que vai encerrar um semestre no multa do cavalo pokémon. O Sonny Nunes está tirando muitos vaqueiros, porque o João Vitor era um ótimo cavalo, se trausava muito nesse cavalo, e eu não sei porque ele tirou. Já teve o Hiraldo Lucena que montou nessa fera, o João Vitor, e agora é o Renan Tobias que vai montar no cavalo pokémon. É um animal com 12 anos e 10 anos que ele está junto com o seu dono, Sonny Nunes. Comenta aí embaixo se essa dupla vai dar certo ou não vai dar certo. Aquela primeira carreira que eu botei no começo do vídeo é o Renan correndo nele no pokémon, e a sua fiel escudeira do pokémon, que é a Cristal da Rendeira, que geralmente o Delvani corre. Mas quem deve correr agora deve ser o grande vaqueiro Renato ou o Carlinhos Timóteo, porque sempre a dupla corre pokémon e Cristal da Rendeira. Era o João Vitor e o Delvani, mas agora é outra dupla. Será que vai dar certo? Só Deus sabe.